Salve família, tamo junto, tamo misturado. É verdade que ração prêmio faz mal pro cachorro? Ração estándar faz mal? Ração econômica pode deixar o teu cachorro doente? Vou te esclarecer essa dúvida, ainda vou te ensinar como você escolher uma boa ração prêmio pro teu cão e pro teu gato. Então é importante que você assista todo o vídeo porque tu vai aprender muito e compartilha porque essas informações vão ser importantes pra donos de cães e pro próprio pet que vai passar a comer uma ração muito melhor. Muita gente tem dúvida, mas eu não tenho dinheiro professor pra comprar uma super prêmio, uma ração top então significa que o meu cachorro vai ficar doente comendo uma ração prêmio? Vou te falar sobre isso também. Tem ração prêmio boa no mercado ou todas são ruins? Vou te falar sobre isso. Dar uma ração prêmio vai fazer o cachorro viver menos? Tem alguma doença? Vou te falar sobre isso também. Então compartilha, compartilha, deixa o like e te inscreve e ativa esse sininho aqui, ó. Tem muito vídeo top chegando. E não deixa de ver as melhores rações do ano. Olha porque pode te ajudar a escolher uma excelente ração pro teu cão. Então família, o objetivo do nosso canal é analisar várias rações de várias categorias. Pra quem tem mais dinheiro e pra quem tem menos dinheiro. tanto é que a gente analisa aqui ração super prêmio, ração prêmio, ração standard e até ração econômica. E eu sei também que você sempre vai querer dar a melhor ração pro teu cão de acordo com a tua possibilidade. Mas nem sempre escolher a melhor ração depende de dinheiro. Eu já vi muita gente que tem dinheiro dar uma ração pro seu cão ruim porque não conhece sobre ração. Então o objetivo do canal é fazer com que você, com a tua condição econômica, com o dinheiro que você tem possa comprar a melhor ração pra ele. Pra você que tem muito dinheiro também aprenda a escolher uma melhor ração. Ah, mas professor, as melhores rações são as mais caras. Realmente, muitas rações excelentes vão ser mais caras. Mas a gente também vai ter no mercado muita ração cara e que não é boa. E vem aquela velha pergunta. Ração prêmio faz mal ou não pro cachorro? Família, você tem que saber escolher uma boa ração prêmio. Assim como nós temos no mercado boas rações prêmios, nós vamos ter no mercado também péssimas rações prêmio. Então a primeira coisa a saber é você pode dar uma ração prêmio pro teu cão e ele não vai ficar doente por causa disso. Ele não vai ficar mal por causa disso. Nos últimos anos, a qualidade da ração prêmio no Brasil aumentou muito. Então a gente tem sim boas rações. E o detalhe para escolher uma ração prêmio, eu vou te mostrar dos mais simples até o mais profundo, é primeiro, evite ração que tenha corante artificial, corante sintético e dióxido de titânio. Esse é o primeiro ponto. E quando você lê corante natural na ração, corante natural caramelo, entre em contato para a empresa porque pode ser o corante caramelo 4. E isso tem até a ração super prêmio, ração prêmio especial, por exemplo, especial dog ultralife, especial dog prime, que está usando corante sintético caramelo 4. Tu olha na embalagem e só vai dizer corante natural caramelo. Então fica atento a isso. O segundo passo é pegar uma ração prêmio que tem uma boa composição. E como você vai saber? Foca na proteína nesse primeiro momento. Se você pegar uma ração prêmio que tenha farinha de vísceras na composição, já vai ser um grande passo para te escolher uma melhor ração prêmio. Se tiver farinha de vísceras e farinha de carne, está bom também. Farinha de vísceras e farinha de carne ossos é aceitável. Agora se você pegar uma ração que tenha farinha de subproduto e farinha de pena, evite. Uma boa prêmio vai ter farinha de vísceras de aves. Outra coisa que você tem que cuidar é a quantidade de proteína. Geralmente a ração prêmio tem um baixo nível de proteína. Então verifica se você não está dando uma ração que tem uma porcentagem muito baixa. Outro detalhe das rações prêmios são, elas costumam ter uma energia metabolizável baixa demais. Você dá para o cão, ele começa a emagrecer. Então verifica a energia metabolizável. Que tenha 3.600 está ótima. 3.500 passa. Mas tem 3.200 é baixo demais. Por falar em 3.200, tem ração prêmio especial que tem só 3.200 de energia metabolizável. Olha essa ração aqui. Ela é mais cara que uma ração prêmio, mas olha a energia metabolizável dela. Por isso que eu te disse, às vezes não adianta você ter só dinheiro. Tem que ter um conhecimento para poder escolher uma boa ração. Sem falar que hoje eu fiz um super vídeo para você aqui no canal que você pode escolher as melhores rações prêmio aqui. Que eu usei e aprovei. E agora eu sou sempre sincero com você. O mais difícil é você pegar uma ração econômica estándar que seja realmente boa. Então hoje eu posso te dizer pela minha experiência que você consegue pegar uma boa ração prêmio. Só que ração econômica é muito difícil ela realmente ser boa. Geralmente a gente dá para o cão, ele começa a cair pelo, fezes amolecidas não é legal. E ração estándar são muito poucas e é raro que realmente vão dar uma boa alimentação para o teu cão e para o teu gato. Muita gente também me afirma comentando aqui nos vídeos. Professor, eu conheço uma pessoa que só dava a ração mais cara do mercado brasileiro, MD Biofresh. O cachorro com dois anos ficou com câncer, com dois anos teve problema. Família, nem todos os problemas que acontecem com os cães é relativo à alimentação deles. Nós temos cães que tem uma genética, uma predisposição genética, por exemplo, a ter câncer. Uma predisposição genética a ter algum problema. Então não é culpa da ração. Você não pode simplesmente dizer o cachorro teve essa doença, é culpa dessa ração. Compreendeu? Mas é claro que uma boa alimentação, uma boa ração vai trazer menos problemas de saúde? Sim. Pode trazer uma maior longevidade? Sim. Aumenta a qualidade de vida? Sim. Mas não significa que o cachorro vai ficar imune a toda e qualquer doença. Eu também fiz uma série para ti, te ensinando a escolher a melhor ração. Dá uma olhada nesse vídeo aqui, que eu falo bastante das proteínas, as que são boas, que não são. Ele vai te abrir um caminho para te escolher a melhor ração que tem o cão. E não deixa de ver também uma dúvida muito recorrente do pessoal. Qual a quantidade certa de ração para dar para o cachorro? Tu sabe? Teu cachorro não está mais gordinho, não está magrinho? Então olha esse vídeo aqui, porque ele vai te ajudar, ele vai te esclarecer, ele vai te ensinar. Agora eu te peço, esse vídeo é de utilidade pública. Compartilha, deixa o like e te inscreve aqui nesse sininho. Tem muito vídeo importante, vídeo novo de ração chegando. Super dicas de manejo para você e para o teu cão. Tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.com. Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final. Tchau. 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 Tchau.